A vida tem sons que pra gente ouvir Precisa entender que um amor de verdade É feito canção, qualquer coisa assim Que tem seu começo, seu meio e seu fim A vida tem sons que pra gente ouvir Precisa aprender a começar de novo É como tocar o mesmo violão E nele compor uma nova canção Que fale de amor, que faça chorar Que toque mais forte esse meu coração Ah, coração, se apronta pra recomeçar Ah, coração, esquece esse medo de amar De novo, a vida tem sons que pra gente ouvir Precisa entender que um amor de verdade É feito canção, qualquer coisa assim Que tem seu começo, seu meio e seu fim A vida tem sons que pra gente ouvir Precisa aprender a começar de novo É como tocar o mesmo violão E nele compor uma nova canção Que fale de amor, que faça chorar Que toque mais forte esse meu coração Ah, coração, se apronta pra recomeçar Ah, coração, esquece esse medo de amar Esquece esse medo de amar de novo Ah, coração, se apronta pra recomeçar Ah, coração, esquece esse medo de amar de novo Ah, coração, esquece esse medo de amar de novo Ah, coração, esquece esse medo da ver